Música O árbitro deste combate será Cacau Matins Convidamos o atleta do Corneira Azul representando a academia Alex Silvestre Carlos Clara do Santos Rocha Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez clincha das atletas Tentam ali subir ali o joelho As duas Tentam subir o joelho com clincha Cacau Martins acaba separando as duas Vão de novo pro centro do octógono Tentam chute alto aí a Kathleen de Souza Tá aí, orientação do árbitro Cacau Martins Árbitro experiente Conhecedor das regras A coisa com ele lá em cima é outra, meu amigo Chute baixo das duas atletas Chute baixo da Patrícia Chute baixo da Kathleen Tenta a Kathleen Tenta fazer uma aproximação Tenta combinar os golpes Chute baixo A Kathleen vai por baixo E a Patrícia tenta por cima Ajoelhada das duas atletas agora no clinch As duas encostam as costas ali Na grade Faz a separação ali a Patrícia É, as duas atletas A mil por hora Dando de tudo nesse primeiro round Não pode esquecer que ainda tem dois rounds ainda O Celso até olhou pra mim aqui Agora fala Falta mais dois ainda, Sandrimas E o pau tá quebrando Final de primeiro round O Celso Alucinante Cada luta que passa O grau de movimentação das atletas E de adrenalina Só aumenta Sandrimas Vou te falar Não dá nem pra olhar as notificações do celular Tem que desativar e tudo, Sandrimas Porque se tirar o olho da tela Perde o lance Perde o golpe Essa categoria feminina está sensacional A mulherada aqui partindo pra cima Trocação franca Segundo round Obrigado Celso Segundo round entre Patrícia dos Santos E Kathleen de Souza Patrícia com os detalhes azuis Na luva E a Kathleen com os detalhes vermelho Cacau Martins Autoriza o começo do segundo round Vamos com tudo Um primeiro round Um primeiro assalto Eletrizante entre as atletas Chute baixo da Kathleen Chute baixo também da Patrícia Tenta um direto Agora a Patrícia Acaba ficando na guarda da Kathleen Chute baixo da Kathleen Chute baixo da Patrícia Tenta fazer uma aproximação agora a Kathleen Com o jab direto Chute que acaba ficando nas costelas da Patrícia O chute da Kathleen Tenta uma cotovelada agora a Kathleen Minha nossa Minha nossa Que luta é essa Chute frontal da Kathleen Responde aí a Patrícia Mais uma vez Tenta um uppercut A Kathleen Tenta um direto de direita Minha nossa Entrou agora um chute frontal Acaba pegando no rosto da Patrícia Bem absorvido Diga-se de passagem A Patrícia já faz o clinch Já coloca as costas da sua adversária Na grade Cacau Martins Separa a luta Põe as duas atletas No centro do octógono É o segundo round Rolando pra você Que está acompanhando O X1 Combat Luta de Moa Itai Amador Chute baixo das duas atletas Patrícia do Santos Versus Ketley de Souza Tenta um jab Agora a Patrícia Fica na guarda da Kathleen Chute da Kathleen Segura Puxa no samba Puxa no rodo Ali agora A Patrícia do Santos Coloca a Kathleen no chão Chute frontal da Kathleen Chute lateral da Kathleen Esses chutes estão entrando Joelhada Troca de joelhada Das duas atletas Morde o protetor bucal Ali a Patrícia Busca a respiração Golpe de esquerda De direita Acaba ficando na guarda da Kathleen Tá uma loucura geral Senhoras e senhores Todo mundo dando opinião Chuta Soca Defende Ô Celso Eu vou ficar louco Celso Sandibras Que que é isso A torcida está Enlouquecida Sandibras Enlouquecida Que que é isso As atletas estão fazendo aqui Uma verdadeira guerra Uma verdadeira guerra mesmo Combate De mulher pra mulher Feminino mesmo Dando um show Um espetáculo Sandibras X1 Combat Cada vez mais aqui Apresentando As atletas profissionais Do futuro Hein Sandibras Participação Chega de papo Vamos pra porrada Porque é o terceiro E decisivo round Entre Patrícia Dos Santos Versus Kathleen de Souza Agitando a galera Aqui na academia Tim Maori Em contagem Minas Gerais Trocação franca Entre as duas atletas Vem com tudo Vem pra cima Agora Patrícia Parece que quer tirar Uma pontuação ali Que não conseguiu Durante os dois primeiros rounds Consegue colocar A sua adversária No chão A Kathleen O árbitro Cacau Matins Pede pra que as duas Entrem no clinch Novamente Tenta Ameaçou Chute baixo Ali a Patrícia Não foi Ameaçou Direto Não foi Consegue um chute Agora que acaba pegando No corpo da Kathleen Responde a Kathleen Responde mais uma vez Agora com Um chute frontal Troca de low kick A galera Vai a loucura Na academia Tim Maori Em contagem Que luta Senhoras e senhores Olha Você que está Acompanhando aí A nossa transmissão Parabéns Pra você Porque você Acabou de fazer Uma linda aquisição Contratando aí O pay per view Do X1 Combat Minha nossa Um chute sensacional Da Kathleen Pra cima Da Patrícia Tenta um chute Giratório Agora Acaba passando No vazio As duas Atletas Me parece Que o gás Que elas aplicaram No primeiro round Ficou tudo lá Porque já Nesse terceiro É muito mais coração Do que preparo físico Tá aí Vai acabar Tocou os 10 segundos Joelhado entre as duas Ah Eu quero ver o resultado Celso É um abacaxi Na mão dos árbitros É Fim de luta É Fim de terceiro round Entre Patrícia Dos Santos E Kathleen De Souza Que pepino Que abacaxi Ficou na mão Dos juízes laterais Ótima luta Entre as atletas Mais um grande combate No X1 Combat Aqui Plínio Mais um grande combate Viu Sandrimas E eu vou te falar Viu Realmente Os árbitros Estão com Um abacaxi Com o Celso Trazendo a vencedora Deste combate Para todos nós Deste combate Viu A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.